Não, não, agora é Só tem mais 4, termina o trabalho. Ainda tem 5 esquadrões ativos para o caça se movendo Pode dar em Já fica com a máscara equipada. Ah, já tá, já Tem 3 esquadrões ativos. Ô, Lealberto Tá, já tá, já tá Última chance, soldado. É matar ou morrer? É, os caras tiram de máscara, fodeu. É, os caras tá em cima, né? Nossa, tem que dar um jeito de subir aí e tentar matar ele, mano. Mas não vai dar certo, ele tá lá pela loja, ele vai comprar máscara, vai comprar uns caralho. Vai. Tem um rapel aí, não tem um rapel? Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Já era. Posta não, merda. Deve ter subido antes, né? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Equipe, a ilustração tá chegando. Se preparem e esperem. É agora! Olha eles aí. É isso aí! Muito bom! Esse lugar tá cheinho de algo. Hora do relatório. Assistência é com você mesmo, hein? Vai jogar mais, Bear? Tô impressionado. Cê se equipou e mandou mesmo. Às vezes um trabalho precisa de... Olha, ganhamos ainda! Ganhamos, mano! Vamos manter o pó que está longe de acabar. Vamos manter o pó que está longe de acabar. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.